Olha, eu tenho que ser sincero, faz um tempo que eu tava esperando por que realmente isso acontecesse. O que está na minha frente é algo que eu vim esperando há dias, há tempos. Finalmente recebemos um pequeno spoiler ou até um vazamento da próxima atualização do Bloxfruits. Esse aqui, pra quem não sabe, é o nosso queridíssimo, né, o nosso digníssimo Twitter do Hype of the Indra, né, mano? E ele basicamente postou aqui um tweet há exatos, né, algumas horas atrás, eu acho que faz umas 8 horas, não sei fazer cálculo. E basicamente ele colocou algumas coisas, ele colocou aqui na descrição da foto. Fruit, rework, fight styles, rework, sword, reworks. E na frente de cada um das frutas ele colocou um ok, do estilo de luta ele também colocou um ok. E do sword, rework, ele deixou uma ampulheta, como se estivesse, tipo assim, carregando, como se estivesse em processo. Ou seja, provavelmente teremos reworks. Mano, é uma coisa que eu já falei, provavelmente o Bloxfruits irá mudar muita coisa, muita coisa mesmo. Então a gente pode ver aqui, ó, com uma maior amplitude, né, a gente vê que ele tá usando duas espadas, cara. Isso aqui é a Dual Sword, né, mano? Pera, não dá pra ver se tem algo na boca dele, mas acho que não seria, tipo, uma triple, não tem nada aqui, ó. Se bem que tem um negócio aqui, mas... Não, acho que isso daqui é da skin dele. Bom, aparentemente é um rework, né, porque ele tá fazendo o rework das espadas. Então, assim, a gente já imagina o que tá por vir e, cara, o negócio promete. Eu também andei dando uma procurada, mas no Twitter aqui do Hip Intra não tem mais nada, tá? Tipo, exatamente isso foi o que ele postou, ó, postou nove horas atrás e ele não postou mais nada. Tipo, né, vocês podem ver que não tem mais nada, nem nas curtidas dele aqui a gente também pode ver que ele não postou mais nada. E olha, como eu tô empolgado pra isso acontecer. Eu já sabia que o rework das frutas era algo que realmente iria acontecer. A gente sabe que o evento, o exemplo mais recente, nada mais nada menos do que são duas frutas que, tipo assim, mudaram completamente. A gente pode dizer aí 100%. Tamo falando da Spirit, que antes era Soul, e a gente tá falando da Portal, que antes era Dory. A gente sabe, tipo, que realmente as duas eram bem diferentes e trocaram o nome e também todas as habilidades. É praticamente como se fosse uma fruta nova. Só não é considerado uma fruta nova, porque ela simplesmente, ela manteu a sua originalidade. Tipo assim, a ideia principal não foi mudada. Então, assim, né, basicamente eu já imaginava que essas coisas iam mudar. Afinal, o Blocks Fruit seria um jogo bem antigo, né, e as coisas estão mudando pra melhor. Porque imagina, se a gente continuasse atualizando as frutas como eram antigamente. Tinham frutas, cara, que se você usasse hoje, você falava, mano, o que que eu tô jogando? O que que seria isso? Então, por isso que eles estão atualizando as frutas como tem que ser, tipo, e provavelmente vai mudar mais ainda. Tem várias frutas que não mudaram e um caso recente, né, que a gente falou bem sobre. Cadê, deixa eu ver aqui, cadê, cadê a Flame? Aqui, ó. Essa fruta aqui, ela tem uma história diferente. Todo mundo sabe e todo mundo, isso é uma coisa que é efetiva, tá? Que a chama provavelmente vai ser a próxima, tá? Provavelmente a gente vai ter a Flame Azul. Cara, isso é muito provável que se... Eita! Olha, consegui uma bundinha! Olha, que legal! Vou deixar ela guardadinha aqui, depois eu vou ver o que eu faço. E, mano, o que que acontece? Essa, é... Essa Flame, né, na verdade, a Flame, ela veio com uma coisa curiosa. Todo mundo sabe que quando a gente atualiza um jogo, é... Ele vem com algumas coisas meio que diferentes. Tá, primeiro, o meu jogo, ele tá traduzido em português. Mas, João, o que que isso tem a ver? Calma lá, calma lá. Ó, se você prestar atenção, tá escrito chama aqui. Mas, por exemplo, a Spirit, que é uma fruta nossa, você pode ver aqui, ó. Falcão, ressurreição. Mas, cara, se você for vir aqui na Spirit, tá escrito Spirit. Não tá, tipo, escrito espírito, tá ligado? Vocês podem ver que até a... A revive, tá escrito, tipo, ressurreição, a dark, escuridão. Tipo, o jogo tá traduzido. A Portal só não tá, tipo, é... Vamos dizer assim, com nome diferente. Porque ela se escreve assim em inglês. Mas a Blizzard, por exemplo, tá Blizzard. Tá, João, aonde você tá querendo ir? Então, é que algumas coisas do nosso queridíssimo Blox Fruits... Na verdade, o jogo Roblox, ele não é traduzido. Então, tipo assim, é... Não é você coloca o jogo lá, coloca na opção português e ele traduz automaticamente tudo que tem. Não. Tem que ter uma pessoa que desenvolve o jogo, que traduz o jogo e quando você muda a versão, vai mudar pro que tá escrito. Porque poderia ter muito erro de tradução. Algumas coisas poderiam não fazer muito sentido. Então, se tem alguma coisa que tá traduzida dentro do jogo, foi porque alguém da equipe traduziu e colocou. Muito provavelmente algum brasileiro que fala inglês, porque daí é mais fácil. Então, junto com outras pessoas, eles acabam traduzindo o jogo. E por que você tá falando isso? Porque o que prova que o Blue Fire Bullets, que é a habilidade da chama, ela foi colocada junto com essa atualização. E foi algo que não foi muito comentado. Pelo fato de ela estar com o nome em inglês. Sim, pelo fato de estar aqui com o nome em inglês, isso justifica que basicamente foi algo adicionado novo e que eles não traduziram. Eles ainda não tiveram esse tempo pra poder traduzir. Então, é muito provável, muito provável e 99% de chance que a Flame seja a próxima fruta que vai ter o Hellwork. Porque a gente tem o Fogo Azul aqui e ainda falta terminar as outras habilidades. Muita gente anda especulando que essas mudanças sejam devido a Copyright. Não sei, rapaziada. Não sei. Porque o Blocks Fruits, ele mantém a sua essência, né? Ele tem os bosses ali e tal, os diferentes. Mas não é tão assim, tá? Muita coisa meio que é um pouco diferente do jogo, né? Tipo, eu diria que eles mantiveram tipo 60, 70% da originalidade. O resto eles basicamente pegaram e transformaram do jeito deles, né? Interessante até. Tenho que concordar, interessante. Mas ó, por exemplo. Frutas que já estão há mais tempo. Na verdade, vamos pegar aqui, ó. A Blizzard. Ó, a Blizzard, ela tá tudo sem estar traduzido. A única coisa que tá traduzida é o Voltornado. Agora, por que isso? Eu não sei, né? Talvez tenha... Eles tenham só começado a fazer isso. A Spirit, vamos ver. A Spirit, fim dos tempos. Ah, tá. É porque eles mantiveram algumas habilidades que existiam na Soul, né? Então, assim. Ainda... Ó. Ainda tem habilidades que eles acham que acabaram mantendo, né? Vamos ver se a Portal manteve... Acho que a Portal, ela mudou tudo, né? Ela mudou tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tudo diferente, tudo diferente. Mas uma coisa que eu quero realmente testar é a questão das espadas, né? Porque as espadas ali falou que ia mudar. E eu acho que a espada que a gente tava vendo lá... Deixa eu pegar na mão. Ó, é exatamente essa daqui, ó. A primeira habilidade... Nossa. Não, realmente. Realmente, mano. Olha como meu amigo... Se for aquilo realmente que tava na imagem... Vai mudar da água pro Binho, mano. Vai mudar da água pro Binho. Vai mudar da água pro Binho. E eu espero que isso realmente aconteça. Agora, referente aos estilos de luta... É muito provável que eles mudem os estilos de luta tipo V1, por exemplo. Porque eles são os mais antigos. O elétrico... Ele mudou... Eles mudaram só a... Não, os... Não, o elétrico teve mudança. Deixa eu ver. Eu não lembro se o Sharkman aqui, ele teve... O Waterkong teve mudança. Vamos ver. Não, é. Provavelmente... Ah, não. O C teve. Ah, não. Teve também. Pera. Deixa eu ver. Será que o Dragon Brief não mudou nada? Vamos ver aqui o Dragon Brief. É, eu acho que talvez o que vai... O que vai ser mudado aí vai ser o Dragon Brief. A não ser... Tipo, mudou algumas coisinhas, tá? Mas não é aquelas coisas. Só se eles acabarem mudando o V2. Agora, no estilo de luta, eu fiquei um pouco confuso, né? Ó, o... É, os únicos que não estão tão diferentes assim é o Dragon Brief e o Super Humano. São dois aí que não estão nada mudados. Mas agora, tipo, o Elétric, o Waterkong Fu... Tipo, o Waterkong Fu mudou as animações... Tipo, mudou a animação. O... O Elétric ali, ele já mudou algumas coisinhas, né? Tipo, ele mudou mesmo o ataque. Não sei. Ó, vamos ver o Black Lag. Não, o Black Lag mudou. Tipo, tem essas habilidades que antes não tinha. O Breakdance agora tá assim, diferentoso, ó. A barragem também. Não, 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 não. Tá bem diferente. Bem diferente mesmo. Então agora resta saber se eles vão mudar os V2. Eu acho que eles não vão mexer muita coisa não, né? Talvez, não sei. Porque o pessoal do Blocks Fruit é meio maluco, né? A gente não dá pra acreditar. Mas, cara, muito provavelmente que as próximas espadas... Tipo, essas daqui que a gente começava, as mais antigas... Elas vão mudar. Porque, pô, mano... Pega agora, por exemplo, a do Katana aqui, ó. Olha isso aqui. Outros 500. Aí tu vem... Tu começa o jogo... E tu tá usando isso aqui, ó. Daora demais, mano. Não, realmente merece o rework. Cara, espero que venha com força. Espero que venha um negócio daora. Porque, meu amigo, eu tava muito esperando pra que isso realmente acontecesse. Meus amigos, realmente vai acontecer. Muito provável que isso... Não sei se vai ser uma próxima, tipo, uma update 18 da vida. Não sei, né? O Ripindra já começou a vazar algumas coisas. Então pode ser que logo, logo teremos novidade. Ou talvez ele só tá querendo deixar a gente com gostinho de quero mais e ficar meio que, né? Alfinetando a gente. Muito provavelmente, agora que ele postou isso, só vai sair alguma coisa lá pelo mês que vem. Lá pelo mês que vem. A não ser que ele faça um update só pra colocar essas coisas. Bom, a gente ainda tem que saber, porque ainda tem muita enigma. Muita coisa aqui no Block Street ainda que não foi, né? Revelada. Tem até gente falando que talvez teria um possível quarto mundo. Não sei. Mas, cara, se tiver um possível quarto mundo, meu parceiro, seria da hora. Eu, na real, não sei se teria... Como chegar nisso? Na verdade, talvez tenha, né? Porque aqui não tem o ano, eu acho. Não tem o ano. Tem? Pera aí. Eu posso estar falando abobrinho porque eu não cheguei nessa parte do anime. Porque, se eu não me engano, se eles estiverem seguindo uma ordem cronológica, o Reino Doce é mais ou menos no episódio 700, né? Então tem aí 300 episódios de Ilha pra poder estar fazendo. Bom, isso daí eu já quero perguntar pra você. Você acha que dá ainda pra criar um quarto mundo ou aqui já encerrado? Porque, tipo, o Thriller Bark é bem no comecinho. Não sei, não sei. Eles misturaram a ordem das ilhas, não sei. Mas e aí? Quero saber de vocês. Vocês acham que dá ainda pra fazer mais um quarto mundo ou é maluquice?